Desde o início da pandemia foram investidos mais de 880 milhões de reais pelo governo federal para a criação de 6.142 leitos de UTI em todo o país. Na última semana, 2.352 novos leitos de UTI foram habilitados para uso exclusivo de pacientes em estado grave ou gravíssimo com coronavírus. 110 são leitos pediátricos. O investimento foi de mais de 334 milhões de reais. Os estados de São Paulo e do Pará receberam a maior parte dos leitos, mas outros 11 estados também foram beneficiados. O pedido de habilitação é feito pelas secretarias estaduais ou municipais. São elas que devem garantir a estrutura para o funcionamento dos leitos. Já o Ministério da Saúde fica responsável por repassar os recursos para manutenção dos leitos de UTI. Eles são habilitados e quando ele é publicado na portaria, nós repassamos o custeio antecipadamente de 90 dias, o valor de R$ 1.600 a diária de cada leito desse habilitado.